Um sorriso mais branco pode aumentar sua autoconfiança e te dar uma aparência mais jovem. O clareamento deixa seus dentes mais brancos porque remove as manchas superficiais causadas pela exposição ao cigarro ou alimentos e bebidas com pigmentação escura. Para obter os melhores resultados, primeiro consulte seu dentista e faça uma limpeza dentária completa. Não existe uma maneira certa de clarear os dentes. Os resultados dependem da cor natural do dente, do tipo e do grau das pigmentações e do método de clareamento escolhido. O clareamento não tem efeito sobre as restaurações, coroas ou jaquetas. E não é recomendado se você tiver doença periodontal, desgaste do esmalte ou cárie. Os resultados mais expressivos são alcançados com clareamento profissional, que pode ser feito em consultório ou em casa. No tratamento em consultório, o dentista recobre sua gengiva com um geoprotetor e aplica o agente clareador durante um período de 30 a 60 minutos. Para fazer o clareamento em casa, seu dentista vai preparar uma moldeira personalizada para você. Se você tiver uma moldeira, preencha-a com geoclareador e use-a por um período de tempo, durante o dia ou de noite, de acordo com as instruções de seu dentista. Seus dentes ficarão mais claros em uma ou duas semanas. Você também pode fazer o clareamento com produtos comerciais adquiridos em farmácias. Esses produtos também contêm ingredientes clareadores, mas são menos eficazes do que o tratamento profissional. Além disso, sem uma moldeira personalizada, pode haver um aumento da sensibilidade. Quando realizado de forma adequada, o clareamento é seguro. Contudo, à medida que você faz uso do clareamento, seus dentes podem ficar sensíveis ou sua gengiva irritada. Se isso acontecer, converse com o dentista. Ele pode aconselhar que você interrompa temporariamente o clareamento ou pode sugerir outra opção. Para manter seu sorriso brilhante, escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia com um creme dental clareador e use fio ou fita dental diariamente para ajudar a controlar as manchas que podem surgir entre os dentes. Lembre-se, o clareamento dentário não é uma solução definitiva. Se continuar expondo seus dentes a produtos que causam manchas, é possível que você tenha que refazer o tratamento para voltar a ter um sorriso Colgate brilhante. Veja tudo o que você precisa para ter um sorriso brilhante, bonito e saudável. Visite colgate.com.br Colgate. A marca número 1 em recomendação dos dentistas.